A gente já falou aqui no canal sobre o monge de João Maria. A gente falou sobre o primeiro monge, qual a importância dele e por que ele fundamenta todo o movimento messiânico que vai dar origem depois da Guerra do Contestado. Mas acima de tudo, o monge é uma entidade. Então a gente tem duas visões sobre ele. O olhar histórico, a divisão entre os três monges, que é o que eu estou procurando fazer aqui. Também muito evidenciado o olhar religioso. E esse segundo monge, principalmente, traz muito dessa ideia. Hoje o vídeo é sobre o monge João Maria de Jesus. E seja muito bem-vindo. Esse é o Ensino Arthur. É com esse monge que a gente tem a construção evidenciada da figura do São João Maria. O santo, aquele que tem os milagres e tudo mais, ele se constrói e se consolida a partir desse monge. Esse segundo monge, em muitos momentos, ele é atribuído como um discípulo do primeiro. E ele é muito similar em vários aspectos. Só que é com esse segundo monge que se constrói toda a entidade. E a imagem mais comum e mais conhecida do monge é essa que tem construída a partir do João Maria de Jesus, que é o segundo monge do Contestado. Algo importante a gente frisar é que o primeiro monge do Contestado, o João Maria de Agostini, ou João Maria de Agostinho, ele tinha um contato muito próximo com a igreja. E essa igreja católica que consolidou toda a ideia desse monge vai mostrar como ele construiu o seu cristianismo, a sua ideia de catolicismo, a partir das bases que são impostas pela igreja católica. Ou seja, ele não foge disso, ele não tem nenhum atrito, ele se complementa à igreja católica. Isso é uma grande diferença que se tem para o segundo monge. Já no caso de João Maria de Jesus, a gente já tem um monge mais ligado a um cristianismo caboclo, vai ser o que vai consolidar a ideia de um cristianismo diferente, que vai fazer aquela separação entre o cristianismo clerical e o cristianismo caboclo. E isso vai se dar muito pela simplicidade dele em relação ao tratamento com o povo. O primeiro e o segundo monge têm essa similaridade, eles não juntavam multidões. Eles, ao mesmo tempo, aconselhavam elas e viviam de forma isolada. Então, vamos dizer assim que o segundo monge era menos ermitão, ele era menos isolado dos outros, ele evitava todo tipo de ajuntamento de pessoas. E nisso, então, a gente percebe que esses movimentos vão surgir a partir, então, desse cristianismo formal. Então, ali no século XIX, você tem um processo de interiorização das igrejas. E início do século XX, você tem várias igrejas se formando em capitais, como Florianópolis e Curitiba, ali nas recém-criadas províncias de Santa Catarina e Paraná, estão se consolidando em um processo religioso. E essa formalidade dessa igreja europeia que vem pra cá, que inicialmente era de clérigos italianos, e depois vai ter uma germanização, ela vai prejudicar a acessibilidade, porque o tamanho das regras que vão ter, elas vão ser um pouco pesadas ali pra essa galera que tá desvalida, que tá isolada, que tá marginalizada. E é por isso que o ajuntamento do monge vai ser muito interessante pra eles. Porém, o monge João Maria de Jesus vai irritar muito a igreja católica, porque ele tinha um hábito clerical de fazer os batismos. Os famosos batismos do monge surgem, então, com esse segundo monge. E, além disso, ele mantém algumas tradições do primeiro monge. É com esse atrito que ele constrói que se percebe, então, a consolidação de um pensamento bem diferenciado do que é a igreja católica clássica. E aí, esse monge, estando mais presente na região do Contestado como um todo, ele vai auxiliar pra que essa ideia se consolide cada vez mais. Como eu citei anteriormente no vídeo da outra vez, o primeiro monge, ele não passa diretamente aqui, ele vai estar em Lages, ele vai passar por Lapa, mas aqui na região do Contestado, essa região toda, ele vai contornar nesse período, e aí vai se consolidar esses movimentos. Vai ter um monge se apropriando e entendendo-se como parte do processo social, formando aí, a partir disso, uma devoção muito maior do que já existia. E é por isso que, pra religiosidade, não há uma diferença entre monge A e monge B, mas, na verdade, existe um único São João Maria, ele é uma entidade. Douglas Monteiro afirma que a atividade dos monges, os dois João Maria, estava a serviço e era a expressão da autonomia do mundo religioso rústico. Autonomia que se manifestava através de práticas mágico-religiosas ligadas aos tratamentos de moléstias, a recursos de autodefesa e proteção, e a tradição das festas dos padroeiros locais. É evidente que, em muitas épocas, a igreja deve ter tido diferentes tipos de relacionamento com pregadores leigos, havendo sempre, de alguma forma, um espaço de autonomia na atuação desse. Porém, se confrontarmos as informações levantadas por Cabral sobre o relacionamento do primeiro João Maria com o clero, essa autonomia só se verifica com clareza no segundo monge, João Maria e Jesus. Os padres salientavam que o primeiro João Maria jamais procurou ministrar um sacramento ou realizar atividades restritas aos sacerdotes ordenados. Então, nas pesquisas que eu fiz ali para descobrir algumas informações, esse livro aqui, o Lideranças do Contestado, do professor Paulo Pinheiro Machado, e eu utilizei também Os Iluminados de novo, né? Esse livro aqui, Personagens e Manifestações Místicas e Messiânicas no Contestado. Esses dois livros maravilhosos aqui, eu complementei as ideias. E eles têm muitas contradições, até porque são feitos em épocas diferentes. E como eles são feitos em épocas diferentes, então eu fui juntando o quebra-cabeças, além disso também fui pesquisando outras informações para poder complementar a pesquisa. Então, dessa forma, o que eu percebi? Primeira contradição que tem. O Coronel Pinto Soares, isso no livro do Paulo Pinheiro Machado, Liderança do Contestado, ele vai dizer que o monge era um imigrante sírio chamado Anastas Marcaf. Ele era um imigrante sírio chamado Anastas Marcaf. Já no livro do Nilson Tomé, eu encontrei a informação de que ele era francês. Ainda assim, no livro do Paulo Pinheiro Machado, tem uma informação que ele era argentino, que ele vinha da região das Missões. Então, alguns testemunhos, que ele tinha uma fala castelhanada, ou ele era oriundo de Buenos Aires, ele seria peregrinado pela região do Planalto entre 1890 e 1908. Nesse período, então, ele construiu, ele passou por várias regiões, e ele, além de ser menos isolado, ele peregrinou e ficava mais tempo. Ele ficou muito conhecido por ser um monge que dormia nos lugares, mas não acordava lá. Era muito comum chamar dos pousos do monge, existem vários nas regiões aí. Ele dormia, quando amanhecia ele já não estava mais lá, ele já não ficava naquele lugar. Então, ele também é conhecido pelas cruzes, pelas águas santas, ele não gostava de aglomeração de pessoas. Além disso, vai existir a questão de que ele era contrário à república. Então, para ele, o fim da monarquia seria o momento que ia começar a surgir as grandes catástrofes. E o que chama atenção nas lendas ligadas ao monge, são as analogias que ele faz. Além disso, como eu já disse, ele não se dava diretamente com o clero católico. Ele vai, ainda por cima, apoiar movimentos revolucionários. Então, ele estava do lado dos federalistas, lá na Revolução de 1893 e 1895, no Rio Grande do Sul. Então, o seu discurso apocalíptico, junto com a ideia de que ele fazia batizados, e o hábito do batismo do monge é feito até hoje, era uma certa oposição à tradição que a igreja católica impunha nas suas bases, vamos dizer assim. Na província de Misiones, Argentina, há uma lenda muito difundida que conta o seguinte. A origem deste santuário se deve a uma promessa. No ano de 1867, naufragou um vapor italiano no Rio da Prata, perecendo todos os passageiros e tripulantes. Apenas o capitão do navio, o homem de seus 45 anos de idade, quando havia perdido todas as esperanças de se salvar, teria feito a seguinte promessa. Se me salvar, farei penitência durante 30 anos. Conseguiu salvar-se e com uma chalupa subiu pelo Rio Uruguai. Em certa altura, desembarcou e escalou um cerro na margem argentina. No topo, apoiou seu cajado sobre uma pedra, de onde no mesmo momento nasceu uma fonte de água cristalina, dando-lhe a entender que o Altíssimo solicitou que ficasse naquele lugar. Deixou crescer a barba e os cabelos, preparava remédios caseiros feitos de ervas juntadas na região, dedicando-se a evangelizar moradores e ensinando-lhes orações e cânticos em latim. Construiu uma modesta capelinha, na qual guardava imagens sagradas e onde adorava especialmente o senhor del huerto, imagem que provavelmente foi trazida de uma redução jesuítica daquela zona. Então, o mais curioso que se tem em relação ao monge e em relação às tradições que se constroem em cima dele é justamente a ideia de que tudo que ele atribuísse a ele era santo. Então, você tem, por exemplo, a criação dos chás, as tradições, por exemplo, de ah, ele pousou em determinado lugar, pegava as folhas, as cinzas das fogueiras e fazia chás para cura. As águas por onde ele passava seriam locais também fundamentais ali para a cura das pessoas. Existem várias histórias desse gênero. Durante os dias 22 a 25 de fevereiro de 2020, acontecia a quarta edição da Missão Jovem aqui da Diocese Caçador, que aconteceu lá na cidade e paróquia de Santa Cecília. Eu acabei sendo enviado para duas comunidades do interior, sendo uma delas o assentamento Vida Nova, que lá eu pude conhecer a dona Irene. Quando eu cheguei na casa dela, ela já começou a mostrar alguns pés de cedro que ela tinha plantado na propriedade dela e que também tinha um simbolismo muito forte para São João Maria, que por onde ele passava, ou se ele encontrasse uma fonte de água, ele sempre plantava um pé de cedro. E quando a gente entrou na casa dela, ela tinha uma cruz de cedro na porta da casa dela. E eu olhei, achei interessante, e ela me falou bem assim, ó, eu vou te dar um galho do cedro para você também fazer uma cruz para colocar na tua casa. Que eu acabei ganhando, então, o galho e fiz a minha própria cruz, né? E ali ela já começou também a mostrar algumas imagens de São João Maria de Agostinho, de filhos, netos e toda a família dela. E ela comentou, olhando uma foto de um filho dela, sobre uma história que aconteceu com ela. E também de por que ela é tão devota de São João Maria de Agostinho. Porque teve uma vez, né, ele era criança, e ele estava muito doente, assim, disse que já tinham dado remédios e tal, feito benzeduras e nada curava ele, não tinha muito acesso também ao hospital naquela época, né? E já morava lá no assentamento, então era meio difícil, questão de deslocamento e tudo mais. E estava tido como morto, né? O pessoal chegou, não, isso aí já vai morrer. E ela fez, então, uma oração, pedindo para São João Maria de Agostinho que ele apareceu durante um sonho, falando que era para ela sair dali, procurar algum sapato que ela encontrasse jogado, fizesse um chá desse sapato e desse para o filho dela, que ele iria se curar. E dito e feito, ela se levantou, pegou um candeeiro, saiu à procura do sapato, achou perto do açude lá um sapato jogado, trouxe para casa, torrou bem aquele sapato e fez um chá daquele sapato, saiu uma água preta, assim, da panela. Pegou, colocou num copo, deu para o filho dela, ele tomou, logo ele já vomitou ali, dali ele se curou, acabou ficando tudo certinho. Então essa é mais uma das histórias, né, que a gente acaba escutando do povo caboclo sobre o São João Maria de Agostinho. A água do monge João Maria, lá da Santa Anitta. Eu tinha ele, um primo dele, um com oito, um com dez. Esse primo dele tinha uma ferida na perna que não tinha como curar na época. Remédio de todo tipo que não tinha. Um dia o primo dele disse assim, eu sonhei com o padre. O padre tinha uma batina preta e ele disse assim, você está com o remédio aí junto com a casa, o homem não vai procurar. O barro da água do João Maria, da Santa Anitta, passa um prazo e põe nessa puta. Ele chegou, um dia de manhã, ele disse assim, ó, padre, deu assim, sonhei assim, foi lá e contaram comigo. Aí ele disse assim, mas vamos lá, vocês, ela atoa, e não, vamos lá. Saíram, eles moravam do outro lado, lá do Moro. Saíram de lá os dois, com um estirinho, caçando passarinho, chegaram perto do morro, porque para subir lá na água, do João Maria, esse aqui sabe, não é fácil, é um morro, mas explicaram com preguiça, sei lá, na fonte, pegaram o barro ali embaixo, a mãe dele fez o prazo, colocou na perna dele, com cinco a dez dias, subiu a filha. Hoje ele é vivo, o rapaz, ele é vivo, meu pai faleceu faz sete meses. Foi um milagre que aconteceu nessa água, do João Maria. São fatos relatados, por gente que conviveu, e apreciou esse milagre. E além disso, tinha a questão de que, ele dizia que, quem não soubesse ler a natureza, não sabia, era analfabeto das leis de Deus. Então ele tinha todo um contato natural. Então a criação dos chás, os remédios que ele fazia, os aconselhamentos, tudo isso vinha de uma experiência, desenvolvimento de conhecimentos que ele tinha. Isso é uma coisa comum entre os três monges. Os três dominavam o uso de chás, dominavam o uso de remédios naturais, e isso ajudava muitas vezes, esse povo desvalido, repito, eles não tinham condições, não tinham acessibilidade a médicos. Então a religiosidade é muito forte, nesse período ali, do final do século XIX, início do XX, e vai implantar uma tradição, que é viva, de certo modo, até hoje. O monge, portanto, ele teria desaparecido, então, entre 1908 e 1910, e aí vem aquela história, que eu falei, no vídeo anterior, sobre ele estar encantado, no Morro do Tayó. Então muitas pessoas, acreditam que ele foi para lá, ele ficou encantado, e está lá até hoje, faz 200 anos, que ele está lá, então ele não teria morrido, ele simplesmente, e teria se elevado. E essa elevação espiritual, que ele teve por outro plano, traz essa santidade, então, à figura de São João Maria. Então, para o monge João Maria de Jesus, o fim da monarquia, era o prelúdio para as desgraças, as grandes catástrofes, pandemias, sim, pandemias, pragas de lavoura, a vinda dos corvos de aço, que seriam os aviões, a vinda do gafanhoto de ferro, que seriam a serraria, o dragão, que seria o trem, além do fim das florestas, que desapareceriam também, como consequência. Então, o ato dele erguer cruzes, o ato dele se manifestar, de ele fazer questionamentos, de criticar, e além disso, o fato de ele fazer batismos, vai ser o que vai causar bastante atrito, e vai levar com que ele conheça, que se tem registrado, seu primeiro contato com o clérigo, que vai ser, o Frei Rogerini House, em 1897. Disse-lhe João Maria, É preciso que o povo de Deus faça penitência, porque vem muitos castigos de Deus, está na Sagrada Escritura. Falou que não sabe quando vem esses castigos, e em que forma, se não é de gafanhotos, de cobras ou de chagas, mas que falava assim, porque o povo apertava muito. Também falou que a sua escritura dizia, que viria uma escuridão no fim do mundo, perto. Ao ser proibido de continuar batizando, pediu que o deixassem batizar. No outro dia, na mesma localidade, mas em outra casa, João Maria, como convidado, foi assistir a missa. Chegou de madrugada, bastão na mão e cachimbo na boca. Não quis se confessar, alegando, Prometeu que de um a dois anos, iria lá visitar Santa Cruz, e aí se confessaria com ele. Ele assistiu a missa com o povo, ouvindo a preleção do Frei Rogério, exortando os fiéis, que não dessem ouvidos aos falsos profetas. Pouco antes da missa, Frei Rogério inquiriu sobre a doutrina, perguntando quem lhe havia dado permissão, para ensinar o povo, e de onde tinha vindo, ao que o monge respondeu. Eu nasci no ar, criei-me em Buenos Aires, e faz 11 anos que tive um sonho. Percebendo nele claramente, que devia caminhar pelo mundo, durante 14 anos, sem comer carne, nas quartas, sextas-feiras e sábados. E sem pousar na casa de ninguém. Viu claramente. E além das previsões que o monge vai trazer, vão ser evidenciadas muitas coisas que vão acontecer depois. Um ótimo exemplo é uma das lendas que tem muito famosa, que é uma lenda de União da Vitória. Lá no final da guerra, em 1916, você tem o Acordo de Limites, que vai ser lá a divisão do território de Porto União da Vitória, em dois, a cidade vira duas, e ela é dividida pelo Rio Iguaçu. Então, de um lado, está a União da Vitória, que é no Paraná, e do outro lado, Porto União, que é Santa Catarina. E esse Rio Iguaçu, ele contorna a cidade como se ele fosse uma cobra. Ele tem um sentido sinuoso, vamos dizer assim. E segundo a lenda que se conta, é que, em um determinado momento, uma cobra iria se levantar do fundo do rio, e essa cobra, ela iria destruir toda a cidade. Então, essa metáfora que ele utilizou, era a enchente. Justamente o fato de ele fazer essa premonição, vai fazer com que ele, então, ergue uma cruz, lá no chamado Morro da Cruz, lá em Porto União. E lá, foi erguida uma cruz. Ele diz que, no momento que essa cruz caísse, ou que ela saísse do lugar, a cobra iria se levantar, e iria destruir a cidade. Em 1983, a cruz foi retirada, para a reforma, e uma semana depois, estourou a grande enchente. Foi uma das maiores já vistas. Chega 80, o número de municípios de Santa Catarina inundados, 66 deles em estado de emergência, e 15 totalmente isolados, em consequência das chuvas que caem do estado há quase três dias. Ele é santo, ele é visto até hoje, ele é presente nos altares, nos quadros, na religiosidade cabocla, ele não está aqui, só na religião do Vale do Contestado, está em todo o Planalto Catarinense, existem cultos a ele em vários lugares do Brasil. Então, além da gente observar uma figura histórica, o arcabouço religioso, e os relatos orais que são trazidos pelas pessoas, muito baseado nessas histórias, nessa devoção, e isso vai ser muito implícito se você for em cidades como Calmon, Matos Costa, Lebon Regis, você vê a presença do monge ampla e com muito orgulho. Você vê monumentos ao monge, monumentos à religiosidade cabocla, em vários lugares dessa região. E isso é muito interessante para percebermos que isso vai gerar um processo cultural que vai ser trazido até hoje e é carregado por muitas pessoas. Ainda, por mais que o movimento do Contestado seja enxergado como um movimento fanático, somente um movimento messiânico, ele é um movimento que influencia toda a transformação cultural da nossa região, vai evidenciar a presença dos coronéis em uma força gigantesca. E é justamente a força que esses coronéis vão impor aqui na região do Contestado vai fazer com que as pessoas acabem se ligando ao único recurso que elas têm de sobrevivência, que é a religiosidade e que é a crença. E isso vai transformar todo o processo social desse movimento que é um dos maiores movimentos do Brasil. Queria agradecer, muito obrigado por todas as pessoas que estão curtindo o Instagram, que estão curtindo o Facebook, participando do canal, estão se inscrevendo, estamos quase chegando nos 300 inscritos. Parece pouco para muita gente, mas para mim é muito importante cada um de vocês que está aqui, que acompanha os vídeos, que assiste, que dá opinião, que pede. Eu queria agradecer profundamente. Então, me siga no Instagram, arroba Ensina Arthur. Você pode me seguir pelo perfil do Ensina Arthur ou me seguir pelo perfil pessoal, que é arroba Arthur Peixer. Você pode me seguir agora no Twitter também, arroba Peixer Arthur. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Cada like, cada inscrição para mim é muito importante e o Ensina Arthur só cresce e só agrega com cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.